Oi, gente! Bem-vindos ao canal Dicas da Neide. Hoje eu vim aqui trazer a minha terceira abertura de caixa do Ciclo 11. Gente, esse Ciclo 11 tá maravilhoso! Tem muito kit bacana, com preço legal, que dá pra você vender o kit completo, kit desmembrado. Tem a promoção do hidratante cereja e avelã, que eu peguei também, que tem nas imbatíveis. Por incrível que pareça, eu estou vendendo mais no Ciclo 11 do que no Ciclo das Mães. Graças a Deus, né? E que melhore cada vez mais. Então, vamos lá. Já abri aqui a caixa, ó, pra tá facilitando, tá? Eu pedi os hidratantes na promoção imbatível, ó. Lembrem-se que na revista, tá? Compre o hidratante e ganhe o Deocorporal. Só esse desodorante, ele custa R$ 49,90 e tá vindo de brinde pro cliente. Então, a oportunidade da gente fazer estoque. Porque esse hidratante cereja e avelã, ele é edição limitada pra inverno. Só que a gente vende esse hidratante o ano inteiro. Você vai ver, vai chegar novembro, dezembro e tem cliente perguntando. Ah, e aquele hidratante vermelhinho? Ela sempre pergunta. Tem aquele hidratante vermelhinho do tampinho vermelho? Tem alguns que ainda lembram daquela embalagem antiga que era toda vermelha, né? Então, assim, é o momento da gente fazer estoque de hidratante é agora. Tá um preço maravilhoso, ó. Então, eu peguei os seis, a gente ainda ganhava mais um, né? Ó, as colônias. E tem uma fragrância maravilhosa. Dá até pra você pegar um, se você não quiser ficar comprando amostrinhas, eu pedi, ó, no meu pedido, eu pedi algumas amostrinhas. Toda essa colinha de cliente meu sai com alguma amostrinha de algum produto que ele nunca experimentou. Todos os clientes. Quando eu não ganho, eu vou lá, eu faço o meu pedido e compro as amostrinhas. E quem não quiser comprar as amostrinhas, pega um pote pra você e faz experimentação no cliente. Mas não deixa de pegar esse hidratante, porque, gente, ele vende muito. Ele se vende sozinho esse hidratante de tão bom que ele é. O que mais que eu peguei? Ó, eu peguei dois desodorantes. Esse daqui, sabe o caiaque que tá na promoção? O caiaque aventura? Ele já deu esgotado. Então, eles colocaram o natural homem e a essência no lugar. Eu peguei dois. Poderia até ter pego mais, né? Tá uma promoção tão ótima. Aí, os rolons também que tá na promoção. Aqui, ó. Se você compra três unidades, ele sai mais em conta. Então, eu peguei um de cada. Gente, rolom. É pra uso diário. O cliente não vai esperar você encomendar pra tá recebendo o rolom dele. Então, o rolom tem que ter pronta entrega. Ó, rolom. Hidratante, shampoo, condicionador, sabonete. Não dá pro cliente esperar. Então, são coisas que você tem que ter, tá? Esse daqui é o kit essencial. Esse kit, ele tá vendido. Por incrível que pareça, desse pedido completinho, o que eu tenho vendido é só o essencial. Mas isso daqui, eu não dou uma semana pra eu ter vendido tudo. Eu não sei quem me acompanhou na minha última abertura de caixa e eu tinha, acho que, metade da caixa vendida. E o restante era tudo pronto e entrega. Eu não tenho mais nada de produtos. Tá tudo vendido, graças a Deus. Então, assim, o segredo é, você tem que ter o produto pra você vender. Se você não tiver, fica um pouco mais difícil de estar vendendo. Então, assim, vê, você deve ter uma fichinha, um acompanhamento do que mais os seus clientes compram, do que mais eles gostam e arrisca. Não tenha medo, não. Agora a gente tá com prazo legal na Natura pra tá pagando e comprou. Não é deixar dentro da caixa, deve a gente deixar dentro do seu armário e esperar se vender. Não, não é assim. Você compra, você faz uma foto legal, você faz um kit legal, manda pra todos os seus clientes, coloca em bazar, sai mesmo, vai à luta pra vender. Porque, assim, eu tenho uma meta desse ciclo 11 passar 670 pontos. Até hoje eu passei 350. E eu estou bem confiante. No primeiro pedido eu fiquei meio assim, ah, será que eu vou conseguir, será que eu não vou conseguir? Mas hoje eu estou bem confiante que o ciclo 11 eu vou conseguir atingir a minha meta de 670 pontos. Porque os produtos chegam e eu não deixo guardado. Eu vou à luta, eu vou pra vender. Hoje mesmo acabei de chegar, de fazer entrega. Na hora que eu cheguei já tinha caixa, eu falei, já vou correr, vou fazer minha abertura de caixa, já vou publicar e amanhã já vou fazer mais entregas também, tá? Então esse é o segredo. É comprar e não deixar parado. É comprar, é fazer kit, é montar foto bonita e mandar pro cliente, tá? Eu dificilmente consigo pegar coisas do empório, né? Ah, essa sacolinha aqui é do kit Natura, do essencial. Mas esse pedido eu consegui pegar o babador do mamãe bebê. Deixa eu até abrir aqui pra vocês, pra conhecer, que eu não conheço ele. Como eu não conhecia, eu peguei só um. Mas olha, ele estava com um preço maravilhoso. Esse daqui, ó, você pode até colocar de brinde. Aquele do cliente compra uma colônia, você coloca de brinde, ou você passa num preço bem bacana, que eu peguei ele num preço bem legal. Ó, é um babador pra bebezinho. É uma graça, né? E consegui pegar três sombras, quarteto de sombras. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem as cores. Ó. Acho que tá a validade dela. Ah, aqui. Validade 3 de 2019. Não tá tão longe, mas também não tá tão perto, né? A gente ainda tá aí, vai entrar em agosto aí. Dá pra vender legal sim. Ai, que linda, suporte. Nossa, muito mais bonita do que tá na internet. Olha, que linda. Gente, amei. Nossa, eu amei. E não sei se vocês viram, mas tá com preço excelente. Olha que linda. Gente, você é linda demais. Olha o desastre. Quebrou, não. Lindas. Gente, tá mais bonita do que tá no site, no Empório. Com certeza tá mais bonita. Ó. Não vou nem abrir pra não derrubar de novo. Olha que linda. Gente, tá maravilhosa. Se eu soubesse, eu pego mais. Tomara que quando eu vá pedir, eu venha mais. E por último, a revista que eu pedi também. Ó, caixinha vazia. Tá? Então, assim, faça um pedido sem medo. Se você é dessas que colocou uma meta, quer atingir a meta, vou batalhar, vou vender, vou publicar, vou atrás do meu cliente. Agora, se for pra fazer pedido, pra deixar dentro da caixa, deixar dentro do armário, esperar o produto se vender, vai ficar um pouco mais difícil mesmo, tá? Mas eu tô muito feliz com esse ciclo, muito feliz mesmo. Essa é a minha terceira abertura de caixa. Eu pretendo mandar mais dois ou três pedidos até o dia primeiro, que é quando fecha o ciclo aqui na minha região. E aí, eu vou tá mostrando aqui pra vocês, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Toda semana eu vou tá gravando de um a dois vídeos aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Dá o seu like, ajuda aí o meu canal a crescer. Eu tenho um mês de canal. E compartilha aí com as amigas. Se quiserem alguma dica de sugestão de assunto, coloca nos comentários. E eu espero que vocês tenham gostado. Beijo e até a próxima.